Oi pessoal, então hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui hoje, eu vim trazer e recebi isso da Zafu, gente, da Zafu, Zafu é uma loja maravilhosa, eu já tinha comprado por ela, eu comprei um corta, primeira loja assim que eu comprei uma roupa foi a Zafu, tipo, já foi paixão primeira vista, e é um corta, gente, vou até mostrar ele, eu acho que vocês já viram eu usando ele, porque eu só sei usar ele, tipo assim, eu não sei sair com outro corta sem ser ele, eu uso ele em todo lugar, olha gente, ele é muito lindo, perfeito, eu nem lembro qual que é o link dele, mas eu vou colocar aqui, se eu achar, vou colocar aqui na descrição o link desse corta, ele é lindo, lindo e maravilhoso, tem de várias cores também, aí antes de começar os recebidos, vou mostrar pra vocês as roupas, que eu tô muito feliz com as roupas que eu peguei, eu tenho o cupom de desconto, que é ANAC18, que é pra 18% de desconto lá na Zafu, e é gente, 18% de desconto, e é, o que é isso? Não, peraí, então, né, tá, eu, nossa, o que que é isso? Eu já ia jogar no lixo, gente, tipo, parece que não tinha nada dentro, mas tem um acessório aqui, eu vou mostrar, peraí, 8 peças da Zafu, e tem um que é conjunto também, porque eu sou esperta, Vamos lá, fazer esse trial haul Todos vieram nesse saquinho maravilhoso, tinha me esquecido que na Zafu vem nesse saquinho, tipo, gente, que coisa mais maravilhosa, esses saquinhos Muito lindo, e tipo, eu peguei um top, né, aí eles colocam um saquinho bem pequenininho do tamanho do top, tipo assim, gente, tem o médio, pequeno, o grande, o grande, tem outro que é médio também, ele que é maior que o médio que eu falei que era médio, mas vocês viram, tipo, a Zafu foi perfeita Vamos pro primeiro, que era daquele saquinho lá, que eu falei, tava, né, o que que é aquilo? Aí, é o colar, gente, é um colar, e olha o saquinho aqui pequenininho, vamos ver Gente, é um anjinho, olha que coisa mais linda, gente, ele é muito lindo, é um cupido, né, o que que passa pra minha cabeça? Olha, passou, aqui, ó, maravilhoso Vou deixar ele aqui, aí vocês vão ver como ele fica com as outras roupas, tá bom? Vou começar com esse conjunto, que eu tô bem ansiosa, né, aí vocês já veem como que fica com esse colar maravilhoso Então, vamos lá, peguei essa calça, porque, né, eu posso usar separado depois com esse cropped, por exemplo, vamos ver, Zep Lock, maravilhoso Gente, lindo, ó, meu Deus, e ele é um tecido diferente, ele é um tecido bem diferente, eu pensei que ia ser igual uma xadrez preta e vermelha que eu tenho, mas não Olha, e tipo, ele é meio que, ele meio que brilha, ó, não dá nem pra ver, mas tipo, gente, esse tecido é muito diferente Ele é bem fininho, ele parece aqueles tecidos de roupa que é mais social, sabe? Eu pensei que ia ser bem grossinho, quentinho Mas, ó, vou colocar ele pra vocês verem Assim Aí, vem com essa calça e esse top Tô percebendo que o tecido desse top é meio que transparente, então vou continuar com esse daqui pra vocês verem como que fica Mas, olha, eu amei Gente Vem aqui também no saquinho, tipo, S, XS, essas coisas Gente, olha aqui, eu vou tirar a etiqueta, tá? Só pra mostrar ali mesmo pra vocês Essa calça eu pensei em usar como cintura baixa, mas ela mesmo alta vai ficar assim Maravilhosa, ó Ficou certinho a calça, olha, gente Tipo, certinho mesmo Eu peguei a menor, né, esmal, então ficou certinho E eu vi que aqui no top, ó Você pode puxar Eu sempre quis um top assim Gente, olha que fofo Eu amei Aí eu faço meio que um laço aqui, né Gente, eu não sei usar isso, eu vou aprender Porque, olha o tamanho disso daqui Eu não sei usar, dá pra perceber Combinou muito Meu colar, ó Ótimo look Maravilhoso Eu amei E vou abrir rapidinho aqui pra Já, né, mostrar um look completo Eu peguei uma bolsa Gente, finalmente uma bolsa nova E eu tava querendo muito Uma bolsa de ombro branca Porque eu tenho uma que é branca, mas só que ela não é de ombro Nossa, perfeita essa bolsa, gente É muito lindinho E aqui ela não tem bolso nenhum dentro Mas ela é bem grandinha, gente Eu amei demais Eu gosto que não tem divisório, né Mas tá ótimo assim Nossa, tá muito fofinho Eu amei demais Tipo, gente Tá muito soft Olha isso, eu amei O negócio aqui Eu amei Já que eu gostei muito de ficar com esse top Maravilhoso Eu vou experimentar essa calça E eu tinha até falado pra vocês Num outro haul Falei Gente, qual vai ser a próxima calça diferente que eu vou pegar Porque eu tô assim, né Querendo várias calças com estampo diferente Olha Essa calça, gente Maravilhosa Gente, é muito diferente essa calça E o tecido dela é muito fino Tipo, você pega nela Dá pra ver que é transparente Também, ó Ó, dá pra ver ali, ó A LED Eu percebi que essa daqui também tem um cardarço bem grandinho Eu também não sei como usar Parece que dá pra deixar assim, olha Mas ela ficou perfeita também Não precisa arrumar nada Tipo, tá perfeita Ó A estampa dela, gente Que maravilhosa No pé ficou certinho Eu amo quando fica grande assim Porque dá pra usar aquelas bolas E também eu amo calças assim, né Que é larga aqui na ponta Muito linda Eu acho que eu não vou aguentar usar um negócio desse tamanho Eu vou cortar Ou eu faço daquele jeito lá Trago o cardarço pra trás E vai assim Agora eu vou pra outra calça Que é essa Olha quanto bolso Vou colocar ela pra vocês verem Eu amo quando não é muito cintura alta Porque, né Se não fica Não aparece nada Ele é da minha barriga Então eu amei demais É muito linda Tem sei lá quantos bolsos Ó, eu vou abrir um aqui Gente, que da hora Olha Um bolsão aqui Outro bolso Esse bolso daqui de cima, gente Ele vai até aqui, ó Ele é enorme Sem contar com os outros bolsos Deixa eu ver se tem o trás Não, atrás não tem Três é um negócio fingindo que é bolso, né Agora eu vou colocar um top Que é um dos tops que eu tava louca querendo ter Que eu vi muito no Pinterest esse top Mas eu vi um verde, né Só que na Zafu eu não achei o verde Mas eu achei o azul Tipo E eu tô amando a cor azul também Então, perfeita Gente Gente, olha o top Eu vou colocar ele Ele é tipo um dos lenços, né Que eu tenho Aí eu coloco ele Ele vai ficar caidinho assim Eu sempre quis ter um top assim Gente, vocês não tem a atenção Quanto que eu tô feliz com isso aqui Vou colocar pra combinar com a calça Gente do céu Eu tô apaixonada Eu pensei que eu não ia conseguir amarrar Só amarrar aqui em cima E embaixo Tipo, muito facinho Fico com as costas todas de fora Mas, gente Eu amei Não, eu tô Eu tô realizada com esse top Esse lenço top, não sei Mas tô realizada Eu sempre quis ter um desse Gente Minha peça favorita Tem que ser mais comportada Quando usa esse, né Porque, ó Do nada ficou assim Agora Gente Vocês não tem noção Agora é outra coisa Que eu tô assim Emocionada Tô muito emocionada Com essa sopa Vocês não tem noção Agora vai ser uma jaqueta Eu procurei várias jaquetas Porque na Zafu tem jaqueta sim Aquela de Pinterest Eu fui Procurei várias jaquetas E eu achei essa Vocês não tem noção Muito linda Tô aqui ansiosíssima Eu aproveitei pra pedir Uma jaqueta Porque vocês sabem Eu falei pra vocês No começo do vídeo Que eu sou apaixonada Pelo meu corta Que foi da Zafu Eu precisava pegar Outra jaqueta Porque, gente Outra da Zafu Então com certeza Eu vou ficar apaixonada, né Então Gente Cut cameras Olha Ai meu Deus Atrás tá lindo também Olha, gente Nasa Eu sou apaixonada Pela Nasa, gente Apaixonadíssima Então assim Peguei a jaqueta certa Ó Ai aqui na manga Tem escrito alguma coisa E atrás Deixa eu colocar ela Não Olha isso Gente, eu amo Quando fica assim É perfeito Ai agora que tá frio Perfeito Olha, tem um bolso aqui Como assim? Tem um bolso Aqui no braço Nas mangas, né Ai tem um bolso aqui E outro aqui Ai eu vou lá Ela é muito linda Até atrás, gente Essa jaqueta Já chama atenção Ela tem aqui um Elastiquinho, né Igual o da manga Muito bom Tá Agora Outra coisa assim Que é nova É pijama Porque eu nunca pego pijama E primeira vez que eu peguei Tô muito feliz E grata Porque eu tô necessitando De pijama Peguei Um pijama de calor Sendo que a gente tá no frio Eu tô toda preparada Pro calor, né A única coisa difícil Que eu peguei foi isso Mas Anyways Vamos ver Esse pijama Porque esse pijama É tão diferente Então Que eu amei Outro conjunto, né Ó Ai o que? Eita É um shortinho De caveira Aí vem também Com o top E esse top Eu tirando baixo Ai gente E esse top A mão da caveira Fica assim É muito serelepe Eu amei Não achei com calça Mas é um short mesmo Gente Linda Vou colocar Ele é O pijama Que lindo Eu amei o tecido dele, né É mesmo de pijama Esse short Tá parecendo aquele short Masculino Todo largão Parecendo bermuda É lindo, gente Eu amei E essa regatinha aqui Dá pra usar Tipo Pra sair Dá pra usar ainda Eu amei É muito bonitinho E tipo Ele tá meio que largo Ó Tá largo Mas é pijama É ótimo Pra ficar largo assim Mas só que dá pra mim Ajustar Pra ficar assim Eu vou querer sair com ela Né Misturar uns looks Colocar ela junto Porque eu amei Esse negócio aqui Então eu vou arrumar Aqui o top A regatinha Finalmente Um pijama com conjunto Porque todos Meus conjuntos Some Né Mas volta a aparecer Mas tipo assim Né Finalmente Um conjunto Eu tô apaixonada Por cada roupa Que eu escolhi Não me arrependo De nenhuma E vocês viram Que tudo ficou Certinho em mim E é incrível Isso Eu amei Literalmente Então gente Foi Espero muito Vocês tenham gostado Desse trial haul Desse recebidos Maravilhoso Que eu tô Apaixonada agora Demais Pelas a full Gente Vocês viram as roupas Maravilhosas Se vocês gostaram Deixe seu like Estrela aqui embaixo No canal Um beijinho Tchau